Alô amigos do canal La Vida Roça, muito obrigado mais uma vez por estarem aqui conosco assistindo esse vídeo acompanhem aí agora a evolução de nossos canteiros de SAF, principalmente dos primeiros emergentes que plantamos que foram o milho e os girassóis, reparem como a plantação está bem vistosa, saudável acompanha aí, não perde não, não deixa esquecer de clicar no joinha, porque às vezes a gente fica pensando em outra coisa não clica no joinha, então clica no joinha aí, não esquece, se inscreva no nosso canal faça parte da nossa família do canal La Vida Roça, porque aqui a gente vai soltar vídeos para vocês toda semana, o máximo de vídeos para te trazer para dentro dessa telinha E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.